Olá gente, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma tarde de live, tá? Eu acabei de fazer agora a pouco uma transmissão ao vivo no meu canal lá no YouTube, convidar o pessoal, tá bom? Postei agora a pouco aqui no Facebook, como eu havia falado anteriormente, eu tô voltando, retomando a minha rotina das lives, tá? Geralmente quando eu tava em Recife, lá no Nordeste era geralmente a noite, que eu fazia as lives, tá? E é um horário que o pessoal tá mais acessível, o pessoal chega ao trabalho, então assim, mas por enquanto eu vou tendo o que fazer no período da manhã, agora na transição com o período da tarde, tá? Mas aí eu prometo a vocês que logo logo vai ter um horário bem específico, um horário maravilhoso para que a gente possa interagir todos, né? Então, hoje, assim como eu havia postado no Facebook, eu postei lá que eu iria fazer uma decoupagem na lata, né? Tá aqui a minha latinha, só as latinhas de leite, ó, tá? Que aí você joga fora, tá bom? Vou fazer ela com guardanapo, tá? Não é um guardanapo novo, é o guardanapo de lançamento da Mega do ano passado, né? Da Mamico, esse daqui, ó, esse guardanapo aqui azul, ó, tá? No meu canal, no YouTube, tem alguns trabalhos que eu já fiz com esse guardanapo, tá bom? E aí é uma live bem legal, uma live, assim, dá para todo mundo fazer porque o pessoal tem dúvida, né? Como mexer com guardanapo? E a gente vai trabalhar também com craquelê, tá? Usando verniz, tá bom? Então, não percam, já vão compartilhando, vão convidando os amigos, os familiares aí do seu grupo, na sua linha do tempo, tá bom? É, deixa eu verificar aqui os comentários Oi, Cidinha Costa, boa tarde, tudo bem? Oi, Floripe! Chegou a tempo, né? Brigadão! Sonia Delade, obrigado! Obrigado, Sonia! Também fico muito feliz pela participação de todos vocês, né? São pessoas que sempre estão acompanhando meus trabalhos, então... Beijão para vocês e para as pessoas que estiverem chegando agora, então vamos compartilhar, vamos mandar essa live para expandir, né? De fazer uma live bem interativa com muitas pessoas para tirar as dúvidas, tá bom? Fátima Santos, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Então, pessoal que vai chegando agora, vão falando se é a primeira vez de vocês, qual cidade, tá? E aí eu preciso que vocês me confirmem se o áudio está legal, se a imagem está tudo ok para a gente fazer uma live bem interativa, tá bom? Obrigado, Cidinha Gossa! Muito obrigado mesmo! Gente, e hoje a gente, como eu já havia falado no começo da live, tá? A gente vai trabalhar com a pintura, vou fazer uma pintura na tampa, bem legal, tá? Para vocês, gente, agora começou o telefone total, deixa eu verificar aqui no vídeo. Então, gente, né? O povo está ligando, né? Mas enfim, não vai atrapalhar essa live não, tá? São coisas que ao vivo acontecem, tudo bem? Oi, Jana, tudo bem? Minha prima Janaína, sou a liveira aí da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né, agora, tá bom? Jéssica Santos, obrigado! Oi, Ivani! Beijos, linda! Oi, Jéssica! Maravilhoso, brigadão! Boa tarde, seja bem-vinda, tá? Então, gente, vamos fazer isso, vamos divulgar na sua lei do tempo, só lá, compartilha, se quiser convidar mais amigos do seu Facebook que gostam de artesanato, então, vamos lá, tá? Fátima Santos, para a primeira vez, obrigado, seja bem-vinda, tá? Fabiana Rodrigues, aí, Tumbiara, Goiás, olha o pessoal aí de Tumbiara do centro, da central do Brasil, né, da região central, compartilhando conosco. Obrigado, Fabiana Rodrigues. Oi, Sandra Magalhães, tudo bem? Seja bem-vinda, Deia, Mimos, boa tarde, seja bem-vinda, Deia, Valera Limeira, boa tarde. Beijos para o pessoal de Minas Gerais, tá, gente? Aproveitando, quero mandar um abraço também, um beijão, para a minha amiga, Kenia Magalhães, né, Grimarães, algo assim, do ateliê, que ela faz as lives, geralmente, na quinta-feira, no período da tarde. Um beijão, Kenia, tive o prazer de conhecê-la, né, na América Artesanal. Pena que não deu para conhecer as outras, né, a Michelle Rossi, a Marjoris, que sempre está fazendo, é, aulas conosco, né? Ano, vou ter de boa tarde, Luciano Menezes, oi, querido, boa tarde, saudades, parabéns, tá, feliz aniversário aí para o Luciano Menezes, essa pessoa maravilhosa, que faz peças maravilhosas, que pinta divinamente bem, tá? Obrigado, Cidinha Costa, por ter compartilhado, Deia, obrigado também. Ana Mello, obrigado, primeira vez, seja bem-vinda. Angela Cristina Aquino, primeira vez, seja bem-vinda também, tá? Marli Soares, boa tarde. Então, gente, para não ficar tão extensiva a live, então, vamos, o combinado, vamos compartilhando, vamos mandando um coração e falando se a live está boa, se o áudio está bom, tá? Eu vou baixar a câmera aqui para a gente já começar a iniciar a aula. Quem for chegando, a gente vai interagindo também, tá bom? Bom, gente, ó, eu vou trabalhar com esse guardanapo aqui, ó, que é esse guardanapo aqui, ó, tá? Que é o guardanapo que é da Mamigo, lançamento da Mega Artesanal do ano passado, tá? É um guardanapo que tem, ó, umas flores bem menores, tá? Eu já fiz também trabalhos em imagens, imagens de sacra, já fiz trabalho também com oratórios também, esse guardanapo é muito bom, né? Sem saber falar que o guardanapo é muito delicado e a gente dá para fazer trabalhos e efeitos incríveis, né? Oi, Mônica Caldas, ai, não, ideia, ideia, falou Mônica Caldas, já compartilhei, peraí, gente, o pessoal está chegando aqui, se não passa o batismo, não fala com o pessoal. Mônica Caldas, obrigado por ter compartilhado, tá? Luciano Menezes, beijos, muito, muita saúde, muito talento aí para vocês, tá? Juari Souza, querido, boa tarde, tudo bem? Juari também, que pinta maravilhosamente, gente, eu sou fã. Além de ser fã da Mônica, lógico, sou o nome que pinta o declarado, todo mundo sabe, eu sou fã do Luciano e do Juari, gente, esses caras, eles pintam divinamente bem, merecem sucesso, tá bom? Vamos lá. Bom, aqui, gente, eu vou primeiro explicar para vocês como eu vou fazer o efeito da tampa, por quê? A tampa eu vou passar o craquelê, vai secar e vai demorar um pouco, mas é bem simples, tá? Bom, aqui é uma tampa, ó, de plástico, essa tampa é de plástico da minha lata, que eu já passei o primer, dei duas limões de primer aqui, tá? E na tampa que eu fiz, também dei duas limões do primer, esse primer aqui é um... Ai, deixa eu ver, esse daqui, ó, primer, tá? Da Acrylex, que é um produto, é uma base para a gente aderir no plástico, no vidro, no supermercado de plástico, vidro e acrílico, senão a tinta, ela não pega, ela começa a sair, então a gente tem que passar o primer, tá? Então, eu dei duas limões de primer na minha tampa, tá? Deixei secar e aí, dei uma limão só para secar com o pincel, vocês vão até ver, as marcas do pincel estão todas falhadas, com essa tinta aqui, ó, Metal Color da Acrylex, tá? Aqui eu estou usando a cor ouro, pode ser ouro velho, pode ser também a dourada e solar, tá bom? Eu dei apenas uma de mão e deixei secar bem, tá bom? Deixa eu ver, fica aqui, o pessoal está chegando, obrigado, Juari, Juari é um querido mesmo. Ai, gente, pera aí que agora estão os comentários, tá? Senão passa batido, pô. Ó, gente, o pessoal aí, a Deia já convidando, né, todas as pessoas para a live dela, aos domingos, às 17h30, tá bom? Deia, se eu puder participar, se tiver de folga com relação ao trabalho, com certeza estarei online, tá bom? Vendo a sua live, brigadão pelo convite. Oi, Vera Lúcia, madrinha Lúcia, boa tarde, muito obrigado, saudades, tá? Bom, gente, vamos aqui, passei duas de mãos de primer, aqui é uma tampa de plástico, tá? Na minha lata, passei duas de mãos de primer, deixei secar, essa tinta aqui é metal color, na cor ouro, ó, tá aqui, ó, ouro, tá? Metal color, na cor ouro, da Acrylex, passei uma de mão mesmo, só com pincel, ó, tá até falhar, não tem problema pelo efeito que a gente vai fazer agora, tá? Ó, brigadão, Jéssica, e aí, gente, ó, vou fazer o seguinte, eu vou estar utilizando esse produto aqui, ó, verniz craquelê, existe o craquelê, aquele tradicional, que é a base e a tinta craquelê, né, que passa, espera secar pra fazer aqueles cracos, esse daqui, eu gosto de trabalhar bastante com ele, porque ele já dá um efeito quase que imediato, tá? É um verniz craquelê, que ele craquela tanto com tinta PVA quanto com acrílica, tá bom? Então, eu vou, eu vou colocar aqui na minha bandejinha, tá, gente? Eu gosto de mexer um pouco, ele tem uma consistência, assim, bem grossa, ele parece um mel, tá? Mas é normal, assim mesmo, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui na bandeja pra vocês verem, a consistência dele parece um mel, ó, tá? Vou colocar um pouco aqui, tá, por... Vou pegar, gente, um pincel, esse pincel é de cerda, tá? Caba amarelo, de cerda dura, que eu preciso fazer a aplicação do produto esticando bem, tá? Vou pegar aqui no meu verniz craquelê, vou passar aqui na minha tampa, tá? Gente, é muito importante que a tinta de baixo esteja bem seca, tá? Eu fiz a aplicação da tinta metal color na cor ouro, deixei secar no mínimo, hoje como tá assim um pouco frio aqui e parece que vai cair um temporal, eu passei, eu deixei mais ou menos umas 6 horas ou 7 horas secando, tá? Mas aí se você quiser adiantar com o secador, pode, ó, passa o verniz craquelê, ele é consistente, tá, ó? Vou passar também aqui, ó, do lado da minha tampa Oi, Leila Oliveira de Araújo, de Gravataí, olha só, Gravataí Rio Grande do Sul Beijão pro pessoal aí do Gravataí, tá? Aproveitando, quero mandar um abração pra minha amiga Carla Liliane, do Gravataí Vamos dar um abração pra Carla, pra sua filha Lari, pro seu esposo aí, tá? São pessoas maravilhosas, que eu tenho um carinho imenso, né? Porque a Carla, ela é como eu, ela é uma declarada mamiclete, tá bom? Oi, Rose, tudo bem? Rosilene aí de Itacim, na minha cidade de Natal, aí na Paraíba, tá bom? Bom, gente, ó, passei o verniz craquelê, agora eu vou deixar ele secar só um pouquinho, tá? Enquanto ele seca só um pouco, eu vou deixar aqui reservado E aí, pra fazer o craquelê, na minha tampa, eu vou usar duas tonalidades de tinta, tá? Eu vou usar aqui a Nature Color Na cor, eu vou estar utilizando o azul transparente, tá? Porque eu quero que seja aproximado com as flores do meu guardanapo Vou fazer uma mistura Vou colocar aqui na bandejinha mesmo, um pouco de azul Aqui, gente, é tinta acrílica, tá? Pode ser PVA Azul transparente Vou pegar Um pouco da minha tinta Essa daqui, ó Verde pistache PVA Tá bom? Vou fazer uma misturinha aqui Pessoal de Jaú Oi, Valdete Jaú, São Paulo, seja bem-vinda, tá? Rita de Cássio Oliveira Oi Oi, Rita Boa tarde, seja bem-vinda, tá? Thelma Roveres De Rio Claro, São Paulo Interesse de São Paulo Seja bem-vinda, Thelma Compartilhei Obrigadão, gente Então vamos compartilhando, tá? E aqui eu vou misturar, gente, ó O verde Aqui é verde pistache E aqui eu tenho tinta acrílica Essa daqui, ó Azul transparente, tá? A proporção, gente Eu vou explicar pra vocês Vocês vão colocar Eu vou colocar Praticamente meio a meio, tá? Vou pegar um outro pincel aqui Deixa eu ver aqui Um pincel Vou pegar esse pincel aqui E aí, gente Eu vou colocar um pouco só de água Ó Um pouquinho só de água, tá? Pra fazer essa mistura aqui, ó Ó Ficou um verde, assim, sabe? Mas aí O que é que eu vou fazer agora? Feita essa mistura Coloquei um pouco de água Tá? Pra ficar menos pesado Pra fazer o craquelê E aqui na minha mistura Eu vou colocar Tinta PVA Na cor amarelo pele Então eu vou dar uma claridade aqui Ó Também a proporção É um por um, tá, gente? Sempre coloco um pouco de água, tá? Ó Por quê? É... Como a tinta é grossa, né? E até a temperatura Da que tá fria hoje Então Eu coloco água Pra tinta ficar menos pesada Pra ter o craquelê mais rápido Ó Ó Ficou essa mistura aqui, ó Uma mistura bem clara, assim Sabe mesmo Desverdear Tá bom? Com Eu tô usando aqui um pincel de É um pincel de cega mesmo, tá? Tranquilo? Vou pegar aqui a minha tampa Que o craquelê já tá, ó Bem pegajoso Tá em ponto de mordência Vou fazendo Gente, eu não posso Tá passando Esticando Eu vou apenas fazendo isso, ó Depositando A tinta Tá? Eu até aconselho vocês fazerem isso Com um pincel macio, tá? Que eu tô fazendo com de cega Mas o pincel macio Eu acho que dá mais uma Pra não arrancar o O verniz de baixo Ó Eu vou depositando a tinta Eu não posso ficar passando, tá? Ó Vou colocar só um pouco de água A minha tinta tá Tá mais grossa Por conta do tempo Ela seca mais rápido, ó Ó Na parte que eu passei Vocês evitem Ele tá passando de novo, tá? Ó Eu vou depositando A tinta Pode ser em Um X, tá? Movimento X, ó Ó Nessa bordinha também Que tem um relevo, tá? Aqui na borda também A mesma coisa Ó Gente, como eu tô focado aqui Fazendo isso, tá? O pessoal foi mandando comentários Não se preocupe Eu até dar uma pausazinha aqui Eu vou rever os comentários, tá bom? Mas peço Muito a vocês Que vocês vão compartilhando Tá? Pra mais pessoas Se unir a nós É uma live bem rápida É uma técnica Que todo mundo dá pra fazer Não é técnica muito elaborada, tá? Aí o pincel se expõe na água Tá? Pra não estragar Pronto Ficou assim, ó Vocês vão perceber Que assim que vocês começaram A depositar a tinta Ela já vai começar a abrir Não sei se tá dando pra ver Aqui, ó Ela já vai começar a abrir Como é na minha tinta Eu coloquei água Pra dar uma certa transparência Pra ficar melhor Pra ela abrir No verniz, tá? É esse efeito mesmo Aí, ó Eu vou Agora eu vou dar uma acelerada Com o secador Gente Eu aconselho a vocês Deixarem secar naturalmente Eu acho que é até melhor, tá? Mas aí Eu aconselho vocês A deixar secar naturalmente Como aqui é ao vivo, né? A gente não vai ter tanto tempo Então eu vou Secar Vou tá secando com o secador Vou dar uma adiantada Com o secador, tá? Sempre uso o secador No modo No modo Frio Tá bom? Tem que tá voando tudo aqui Então E aí vocês vão ver Como agir do secador Tá? Vai Ele vai abrindo mais Ele vai destacando mais O que é aquele lado Oi, Guilherme Eu vou passar Tudo bem? Obrigadão Realmente Passa muito rápido Gente Deixa eu dar só uma pausazinha Porque eu não percebi Que tem mais comentários Aqui, tá? Rapidinho É Porque as vezes o pessoal fala Ah, Alex Eu falei com você Senão não me deu um oi Ahn Delma Delma Eu já falei A Deia O Djalma aí Interagindo com as arteiras Obrigadão Djalma Seja bem-vinda Tá? Djalma Vai troçar Né? Deia Mimos Respondendo O pessoal tá interagindo Que eu acho Isso muito legal Oi, Michelle Rossi Boa tarde Tudo bem, linda? Seja bem-vinda Deia Mimos De compartilhar De ajudar uns aos outros Né? Isso é muito importante Oi, Jirema Pérez Tudo bem? Seja bem-vinda Aí, gente Aqui eu vou só terminar De secar Aqui na minha tampa, tá? Vou dar uma Terminada de secar Aqui na minha tampa E aí eu já vou passar Pra fazer a decopagem Da lata, tá bom? Vamos ver Colocar aqui Aqui na minha tampa Vai voar tudo Gente, eu sempre uso O secador De modo frio Assim, pra essas técnicas De caracelada Eu sempre prefiro frio, tá? Mas aí Se vocês forem usar O soprador Que é um pouco mais quente Então eu aconselho vocês A dar com uma tampa De plástico Pra não deformar Então vocês, ó Com o soprador Que é mais quente Vocês dão a distância Tá bom? Aqui como eu tô usando Já com frio Eu posso ir até Aproximar mais Pronto, gente Sequei a minha tampa Deu uma prévia secada Claro Como ela tá com verniz Ela não vai totalmente secar Até por conta Da rapidez da live Mas ela vai ficar Mais ou menos Esse efeito aqui Esse efeito que eu quero Esse rachado Ficou assim Tá? Se vocês quiserem usar Aquele outro Outra técnica De craquelado Que é usando O kit craquelê Que é as duas tintas A base E a tinta craquelê Também pode Aqui eu dei uma sugestão Com o verniz craquelê Porque é bem mais fácil Tá? Isso eu vou reservar Aqui Um pouco E vamos agora Trabalhar Pra decoupagem Mesmo Verificar Comentários Obrigado Valdete O horário Pode deixar Isso mesmo Juntos São os mais fortes Essa união Dos artesãos Eu acho Que é o segredo Pra cada um Se ajudar Uns aos outros E eu tô muito feliz Por vocês estarem aqui Compartilhando Essa minha live Me ajudando Porque a gente sabe Que essa união Entre os artesãos É muito importante Claro A gente também Não vai ser hipócrita De falar Que existe muita Divergência Existe muita Aquela Aquela briga De concorrência Por espaço Que eu acho Uma bobagem Quando a gente se ajuda Quando a gente compartilha O que a gente sabe A gente acaba ganhando mais Tá Angélica Vieira Parabéns Brigadão Tá Primeira vez Tá bom Seja bem vinda Angélica Vieira Floripo Que tá sempre Comigo Assistindo Desde lá de Recife Brigadão Rosilaine Moreira Boa tarde Tudo bem Rosilaine E a Michelle Rossi Que também Assim como a Kenya Assim como a Majores Assim como a Lina Negrão A Mamicos Gente São artesãos Sensacionais Que eu admiro muito E me inspiro Nos meus trabalhos De vocês Tá Primeira vez aqui Mônica dos Anjos Ribeiro Oi Mônica Primeira vez Seja bem vinda Querida Bom gente Vamos para A decopagem Deixa eu Colocar aqui Gente Aqui na minha lata É uma lata Uma latinha de leite Essas latas Que a gente Geralmente joga no lixo E aí O que foi que eu fiz aqui Eu passei Duas de mãos Desse produto aqui Que é o primer Que é o preparador Para superfícies Como metal Lata Vidro Tá bom Eu passei Esse produto Duas de mão Deixei secar E passei duas de mãos Deixei secar Mais ou menos 6, 7 horas Tá Se vocês quiserem Acelerar um secador No soprador Pode O aconselhado É deixar Naturalmente Mas aí A gente sabe Que o tempo é dinheiro E a gente corre Contra o tempo Principalmente nesse lugar Então assim Você pode também Estar dando Uma acelerada Com o secador Tá bom É Pessoal comentando Gente Muito obrigado Vamos compartilhando Tá Na sua linha do tempo Nos seus grupos De artesanato Tá bom Bom gente Aqui Eu vou estar utilizando Esse guardanapo Que eu já dei uma Precortada aqui O guardanapo De decopagem Da Mamico Lançamento Da Mega Artesanal Do ano passado Tá Eu fiz até Alguns trabalhos Que eu já havia Até postado no Facebook Com arte sacra Até eu vou até voltar A fazer decopagem De guardanapo No gesso Tá Presépios Agora pro Natal Com esses Fica muito lindo Pra colocar na hora No manto das imagens Tá bom É pessoal que trabalha Com arte sacra Como a minha Emília Graça do Mariano Sabe muito bem Que vai ficar muito legal Bom gente Ó E aí O que foi que eu fiz Passei as duas Lemões de Primer Como eu já havia ensinado Vou utilizar Multicolagem gel Tá É uma cola Própria Para decopagem Então vou colocar Multicolagem aqui Ó É uma cola Vou pegar Gente Um pincel De cerda Vou estar utilizando Esse aqui Esse maior Tá Eu sempre aconselho Fazer Você vai fazer decopagem Escolha um pincel Um pouco maior Porque um pincel menor Você vai passando Aí aquele lado Acaba secando Do que esse Então sempre um pincel maior Tá Eu vou estar utilizando Um pincel de cerda Que ele não deixa excesso O guardanapo Ele tem sempre Duas películas É E a gente sempre usa A terceira Que é a estampada Para fazer a decoração Eu pego um pouquinho De cola Aqui na mão É uma dica Muito importante Né E é bem rápido E prática Faço isso Ó Na minha mão No dedo Quando tiver em ponto De moldência Para retirar as películas Você faz isso Ó Fez isso Já solta Tá A primeira Ela solta Com mais facilidade A segunda Como ela já é Mais prensada Né Aí eu faço A mesma coisa Pego mais um pouco De cola Estrego no dedo Quando está bem mordente Eu faço isso Ó Já retira Tá Retiro as duas películas Vou reservar Aqui as películas Aqui Aí Eu vou Sempre A lápis Sempre tem uma emenda Então eu vou começar Dessa emenda aqui Então eu pego Cola gel Para decopagem Gente Como a lata Dependendo Da temperatura Que você tiver Na sua cidade Tiver mais fria Ou mais fente A lata é um pouco Mais fria Então assim Eu aconselho vocês A fazer por etapa Para dar um pouco Mais de agilidade Para a cola Não secar Tá Por conta Até que a superfície Da lata é fria Ó Estica bem Se deixar excesso Ou falha Tá Ó Vou colocar até aqui Um Sobre aqui Eu vou colar Essa barrinha Do meu guardanapo Na parte de baixo Então eu venho Ó Com o guardanapo Tá Eu vou preservar Esse outro lado Também Se eu quiser Recortar Eu também posso Fazer isso Eu posso Recortar Esse lado Tá Para deixar Só a barrinha Mas aí eu vou Eu quis preservar Esse lado Também Aqui Aí eu vou Colocar o guardanapo Bem rente Tá Mediante Isso aqui Gente O pessoal Tá me ligando Eu tô em live Não vou poder atender Tá Aí gente Ó Se você Esticar bem A cola Você pode até Fazer isso Com segurança Porque a cola Não vai penetrar No guardanapo Não vai rasgar Feito isso O guardanapo Já não vai sair Do local Aí eu vou Viro Esse lado aqui Vou bem Aqui na emenda E vou colocando Passando cola Esticando bem Gente Ó E aí eu vou Fazendo isso Ó Vai enrugar um pouco Vai Tranquilo Aí você dá Uma ajeitada Assim no guardanapo Tá Ajeitou o guardanapo Dá uma partida Ele vai enrugar Vai Mas aí eu vou ensinar Vocês como que a gente Vai ter essas rugas Tá Vou colocar mais um pouco Mais de cola gel Aqui Gente Vocês estão gostando Da aula de hoje Aula bem simples Tá Bem fácil Dá pra fazer Ó Venho bem Aqui na emenda Da Onde eu passei A cola Tá Porque não pode Ficar Nem excesso Nem falha Porque o excesso Rasga o guardanapo E a falha Deixa a bolha Então eu passo Aqui ó Venho com o guardanapo Sempre me baseando Por aqui Que eu tô fazendo A colagem Da Barrinha Desse lado Tá Do lado De baixo De baixo Ó Coloca até Minha mão aqui dentro Pra facilitar Dou um aperto Aperto bem Aqui ó Nessa emenda Eu vou fazer o que? Eu vou passar Um pouco de cola Por cima Dessa emenda Aqui ó Eu vou colar Essa barrinha Um pouco aqui Por cima Mas eu sempre Me baseio por aqui ó Pra colar o guardanapo Mais reto possível Tá Ó Se eu colar Essa barrinha Por cima Dessa Eu vou dar Uma distância Vejo mais ou menos Como é que vai ficar Vou dobrar Um pouco Ó Dobro assim E aí Eu vou pegar Uma tesoura E vou recortar Esse excesso aqui ó Tá Sempre com cuidado Pra não rasgar Porque o guardanapo Tá bem sensível E qualquer coisa Ele rasga Até mesmo Se a ponta Da tesoura pegar Vai acabar rasgando Tá Então aí ó Se tiver uma tesoura Maior Acho que até melhor Feito isso Aí eu vou Venho assim ó Com meu pincel Cheio de cola Venho fazendo isso Vai ficar Emenda vai Mas eu vou ensinar Vocês como a gente Vai desfassar Essa emenda Ó Tá feio né Tá todo enrugado Não tem problema É assim mesmo Aí eu dou Uma apertada Aí eu vou Pega um plástico Ó Envolvo A minha garrafa Com plástico Lembra As duas películas Que eu reservei Aí eu vou Fazendo isso ó Vou apertando De dentro Pra fora A lata Ela sempre tem Uns relevos aqui Aí eu vou Fazendo isso ó Com as películas Eu vou apertando Pra que o guardanapo Ele fique bem fixado No relevo da lata Tá Aperto Eu posso fazer Assim também Pra cá Tá Ó gente Aqui também Nessa emenda Aqui ó Posso também Dar uma apertada Gente É muito importante Que o plástico Ele esteja Bem Assim Bem Bem justo Na lata Porque se o plástico Estiver fazendo isso Quando eu fizer assim Ele faz isso No guardanapo Como a cola Tá molhada Embaixo Acaba rasgando Tá Ou deixando No guardanapo Mais enrugado Ainda Você faz isso Alisando Pra deixar ele Bem lisinho Aqui também Ó Pronto Se você ver Um lado Que ainda ficou Enrugado Você volta Com o plástico Aqui ó Ficou enrugadinho Aí eu venho Com o plástico Aí aperto Tá Ó A gente ficou assim Ó Tá Esse excesso aqui Aquele 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 famoso Truco que a gente Sempre faz Com a Com a lixa de unha Tá Esse excesso aqui Eu vou tirar Com a lixa de unha Pode ser desse lado Aqui macio Ou desse lado Aqui Tá bom Faz um barulhinho Mas é assim mesmo Ó Tá Ah Se você for assim Ah mas eu não tenho A lixa de unha O que eu faço Vocês podem estar fazendo O mesmo efeito Retirando com A lixa 150 Tá Só tendo cuidado Gente Pra não colocar Aqui a mão Tiver suja de cola E acabar rasgando Tá E aqui eu vou fazendo Isso E vou retirando A lixa Ela dá um acabamento Muito Assim Bem preciso Né Não fica aquelas falhas Eu tô utilizando O lado Laranja Da lixa de unha Tá Se quiser utilizar O lado macio Eu utilizo Esse lado Mais grosso Que eu acho Que sai mais rápido Ó Ó Ficou assim Tá Ó Que linda Bom Aí gente E vocês Ó Esses pedacinhos Aqui Sobrou Você tipo Não joga fora Não Vocês guardam Cara Se precisa Pra fazer Outros trabalhos Tá Minha lixa Ficou assim Gente Ó Tá Agora Pra proteção Do guardanapo Eu vou fazer O que Eu vou passar Vou utilizar O mesmo pincel Acabou caindo As películas Eu vou utilizar O mesmo pincel Que eu usei Pra passar cola E vou passar Cola de decoupagem No guardanapo Pra fortalecer O guardanapo E dar uma proteção Tá Então eu pego Aqui ó Cola gel Pra decoupagem E vou passando Gente Se o guardanapo Estiver bem Bem É Bem colado Vocês podem Até utilizando Um pincel De ceda Mesmo Normal Pra que não Vai ter Perido de rasgado Mas aí Eu sempre aconselho Vocês deixarem Secar Depois vocês Passarem É Cola Por cima Tem gente Que passa Goma Laca Termolina Leitosa Tá Mas aí Vocês Fica a critério Eu gosto De passar Essa cola Porque como Ela é uma cola Específica Pra decoupagem Ela vai selar O guardanapo Até porque Quando a gente Vem com o verniz Pra finalização O guardanapo Se ele não Tiver selado Ele vai acabar Absorvendo O verniz Em toda Sua totalidade Ele não vai ter A proteção Que é necessária Pra fazer Para a gente Poder Utilizar Essa peça Manusear Não sujar Tá Passo É necessário A gente Passar Uma camada Boa Assim Sabe Bem Ó O pessoal Tá mandando Comentário Só um Instante Que eu já Leio Todos Tá bom Ó Tô utilizando O pincel Maior Que eu tô fazendo Esse movimento Tá Se você quiser Daqui pra Eu sempre prefiro No movimento Do relevo Da própria lata Ó Pronto Gente Passei Cola gel Ela Não demora Muito Pra secar Mas eu vou Dar uma Uma acelerada Com o secador Tá Mas deixa eu verificar Com o comentário Pessoal Deixa eu ver Nossa Muitos comentários Gente Se eu acabar Esquecendo de algum Vocês me perdoem Tá E aí Pessoal Tudo comentando Interagindo Leila Oliveira Araújo Adeia Jéssica Santos A Valdete Pergunta da Valdete Sim Pode fazer Em potes Plásticos Com a mesma Técnica Pode sim Valdete Pode sim Como é no plástico Então eu faço a mesma coisa Eu utilizo o primer O mesmo processo Aperto bem Aperto bem Aperto bem Aliso bem Pra que todo o relevo Fique bem preenchido E bem colado Tá bom Gente Deixa eu Fazer Aqui Deixa eu Passar aqui Deixa eu Dar uma Uma secada Aqui com o secador Tá Ó Nada Valdete Gente Se você tiver Alguma dúvida Vocês podem Estar perguntando Tá Eu estou aqui Para responder A vocês Com todo prazer Tá bom Obrigado Cecília Gente A live É pública Mas aí Vocês podem Estar compartilhando Os seus lucros De artesanato Tá Na sua linha Do tempo Logo logo Essa live Vai estar Disponível Lá no meu canal No youtube Tá Deixa eu tirar Deixa eu tirar Porque acabou grudando Pronto gente Ó Tem algumas partes Aqui Deixa eu só Colocar mais Cecília E aí Cecília Não tem problema É O pessoal Tá chegando Agora É A live Vai ficar Disponível No meu facebook Tá Na linha do tempo Logo logo No meu canal E vocês podem rever A aula A aula é bem simples A técnica Também Muito simples Pronto Uma boa secada Ó gente Ó como ficou Esse adesivo Ele é lindo Lindo mesmo Preservei a barrinha Desse lado Aqui Tá E agora Eu vou estar Trabalhando Gente Ó Não falei pra vocês Que tem essa barrinha Daqui Essa emenda Aqui ó No guardanapo Vocês podem deixar Até porque é uma emenda Né Que a gente vai ficar Mais na parte de trás E agora Eu vou trabalhar Com a aplicação Dessas pérolas Aqui ó Tá Só que O importante Açúcar Eu passei cola Sequei Eu venho Dou Uma demão Ou duas De acordo com Como vocês quiserem Dou o veniz acrílico Brilhante Tá Isso é uma regra Que muitos artesãos Usam Antes de fazer A aplicação de pedraria Tudo que tem brilho Passa o veniz primeiro Pra depois fazer a aplicação Tá Passa duas demãos O veniz acrílico Brilhante Deixa secar Seca bem rápido Também Pra depois Vim com A aplicação das pérolas Tá bom Oi Marisa Marisa Souza Seja bem vinda Chegou agora Um Oi Um Um oi aí pra neta Da Cecília Maciel Letícia Maciel Beijão Letícia Marisa Souza Chegou agora Oi Marisa Seja bem vinda Tânia Grau Seja bem vinda Tânia Nando e Ventura Lindo Obrigadão Tá gente Aqui Como eu Na hora Pra fazer pra vocês Eu vou já fazer A aplicação das pérolas Logo Mas aí Como eu informei Pra vocês Aqui eu vou estar Utilizando essas pérolas Gente Porque ela é um pouco Maior Tá Mas aí vocês Quiserem fazer Com as pérolas Menores Aqui é pérola adesivada Meia pérola Aliás Eu não sei qual é A numeração dessa Mas aí vocês Pode estar fazendo Com a 0,4 Com as pérolas Menores Ou com o strass Também vai ficar E aqui eu vou fazer isso Geralmente Eu sempre passo Um pouco de cola Cola branca mesmo Aqui ao redor Pra fixação Das pérolas Como eu acabei De passar A cola Vocês passaram O veniz Com o veniz Acrílico Brilhante A pérola Ela tem Uma boa Aderência Então não precisa Passar cola Se quiser passar Também não tem problema Então eu destaco Eu vou Fazer a aplicação Aqui Nessa parte De cima Aí eu aperto Bem Bem simples Tesouro aqui Retirar o restante Pessoal Vocês estão gostando Ficou alguma dúvida Gente Se vocês quiserem Adquirir Esse guardanapo Como eu já informei O site Artesanline.com Tá passando Por algumas Modificações Tá Então vocês Podem estar Entrando em contato Comigo E a gente Vê a melhor Forma de estar Enviando os produtos Guardanapo Se quiser o adesivo Se quiser carimbo Também A gente A gente Faz A melhor Modena De estar Enviando Para vocês Eu tenho Certeza Produtos Vai Mamigo Toca É sensacional A qualidade É muito boa Tá Ó Fiz Esse lado Aqui Vou tirar Só algumas Pérolas Aqui Ó E vou colar Desse lado Aqui Ó Nessa parte Aqui de baixo Vocês vão Perceber Que ó Ela tem Essa Essa Esse Como se fosse Um arabesco Aqui Eu vou pegar Uma pérola Uma meia pérola E vou colocar Em cima Bem no meio Ó Vou fazer Isso aqui Ó Tá Posso destacar Até com a mão Mesmo Ou com a tesoura Bem no meio Eu vou colocar Essa meia pérola É adesivada Como eu falei Para vocês Quando a Peça Estiver bem Invernizada Com o verniz acrílico Vocês vão perceber Que a pérola Ela vai Ela vai Colar legal Tá A meia pérola Ó Ó Ó Cada uma Eu coloquei Tá Oi Sueli Boa tarde Seja bem vinda Tá bom Gente eu tô sentindo Falta da Rosana A Rosana Peluso Aí Aquela Né A Rosana Tanto como ela Como a Sueli Também Foram contempladas Há uns meses Atrás Com Algumas minhas peças Que eu tava fazendo Sorteio Ó Coloquei aqui Vou tirar Mais alguns Pra tá colocando Aqui também Ó Pessoal Pera que Já já Eu olho os comentários Sabe vocês Rapidez Pronto Tá Nesse lado aqui Vocês viram que ficou Essa emenda Que feia né O que vocês podem Podem fazer Eu já aconselho Uma pérola menor Tá Mas eu vou fazer Com essas pérola Aqui na qual eu tenho Na emenda Aqui Eu vou colocar Aqui essa pérola Ó Até embaixo Ó E aqui eu posso destacar Um Tirar do Posso colocar Aqui na emenda Aqui ó Ela adere bem legal Ó Já deu um bom desfaço Aqui na emenda Tá Esse outro lado Aqui como é o lado Do barrado Então eu posso deixar assinado Bom Ó Ó como ficou Linda Fácil Prático E simples Tá Agora vamos ver O comentário pessoal Deixa eu ver aqui A Leila Adorei Obrigado Leila Oi mamico Bom linda Você é bem vinda Tá bom Marisa Souza Artesã E latonagem Gente Latonagem É lindo O efeito Belíssimo Beijão pra mamico Aí Marisinha Amaral Marisinha Amaral Lijão Albatazá Eusirene Pérez Seja bem vinda Boa tarde Leila Marisa Marisinha Amaral Tânia Jéssica Santos Cléo Silvitana Lindo do trabalho Obrigado Cléo Cheguei atrasado Não tem problema Cléo Cecília Célia né Célia Cristão Borges Não tem problema Célia O vídeo vai ficar disponível na minha linha do tempo E vocês podem assistir a qualquer momento Compartilhando os seus grupos de artesanato Tá bom? Não tem problema Bom gente, fiz essa aplicação Agora eu sempre gosto de um brilho Eu vou estar utilizando Eu posso estar utilizando essa Aqui é o relevo, dimensional relevo Na cor cristal eu sempre uso Então eu vou dar um efeito de brilho De relevo, de brilho Aqui ó Nas minhas flores No meio, no miolo e no delas Eu vou fazendo isso aqui ó Todas as flores Vou colocar no pingo Da minha tinta, dimensional relevo Da Acrylex Cristal, tá? Vocês podem estar fazendo com o prata Se você quiser colocar também algumas de ouro Dourado solar, tá? Pode estar colocando Aqui eu coloco essa Que ela fica transparente E ela dá um brilho Um glitter, né? Ó No meio de cada um Eu coloquei Aqui Nas No barrado Eu posso fazer isso Onde não tem a pérola Eu posso colocar um pingo E nessa daqui da pérola Eu faço aqui embaixo Eu coloco Um pingozinho embaixo De cada pérola Usando A dimensional relevo Da Acrylex Cristal, tá? 3D Ela é transparente Ela vai ficar aquele relevo Com a glitter Ó Vai ficar assim ó Tá? Depois que vocês secarem Vocês vão ver o brilho E o A beleza que vai ficar Bom gente Essa parte aqui Tudo ok, tá? Agora vamos Lembra da tampa Que eu fiz Com o craquelado? Que eu deixei reservado Reservado Minha lata, tá? A minha tampa Tá aqui ó Que eu sequei Com o secador Ó Ela ainda tá até bem mordente Por conta do tempo Aqui que tá Frio Tá úmido Ó Tá bom? E aí gente Se vocês quiserem Vocês podem estar colocando Pérolas também aqui Né? Aqui como a minha pérola é pouca Eu vou colocar Em alguns locais Aqui também Uma dica O verniz secou Vocês passem o verniz acrílico Pra proteção da tinta Que tá por cima Tá? Aqui eu vou fazer Logo Que eu tenho um pouco Tempo com vocês Ó Se vocês quiserem Colocar um pouco De cola Também pode Talvez dificulte um pouco Por conta do verniz Que ainda tá Molhado embaixo Mas aí eu vou fazendo Aqui, tá? Ó Eu vou colocando Só em algumas partes Da tampa Ó Tá bom? E você deixar Deixar secar bem Aqui ainda tá Meio mordente Ó Coloquei só Umas pérolas Assim Posso estar colocando Mais Tá bom gente? Gente E aí Vocês estão gostando? Então se estão gostando Vamos mandando Um monte de corações Vamos compartilhando A sua linha do tempo Nos seus grupos De artesanato Lembrando que agora É Domingo 23 Né? Domingo 23 É No Bragança Paulista Lá no Clube de Regatas Bandeirantes A Mami Que estará lá Dando aulas Com o pessoal Com os adesivos E lembrando Gente Já convidando Todo o pessoal Aqui de São Paulo Região Metropolitana Pessoal que mora Na Zona Sul De São Paulo Na região Central Zona Leste Dia 26 Agora de Setembro A Mami Estará dando aula Lá próximo Do metrô Santa Cruz Lá no bairro De Mirandópolis Lá na Rua do Íris Tá? Vocês Podem estar Tirando as dúvidas Com a Mamico Através de um e-mail Dela Que eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo Da live Tá? Então Vocês querem conhecer a Mamico Querem dar um abraço Na Mamico E me conhecer também Tá? Mas também Mais do que isso Vocês querem fazer arte Então manda um e-mail Pra Mamico Que ela vai explicar Pra vocês Como é que faz as aulas Os valores estão ótimos Tá? E aí você vai Aprender muita coisa boa Tá bom? E aqui gente Eu Vou colocar uma coisa Aqui no meio Pronto Ficou assim Tá? Mas antes de vocês Querem decorar mais Eu tenho uma decoração Bem simples Tá bom? Lembrando que Aplica a pérola Depois passa o verniz Bom? Cuidado Ó gente Vai ficar mais ou menos assim Ó que linda Que linda Que ficou a nossa peça Tá? Deixa eu ver O comentário pessoal Isso mesmo Já A internet Nos aproxima Através do artesanato Foi um E a internet Serve pra muita coisa ruim Como também Pode ser também Pra muitas coisas boas Veja né Reúne os artesãos Nessa amizade De trocar ideias Isso é muito bom Lê linda Floripe Essa lata aqui É apenas decorativa Vocês não podem lavar Colocar na água Porque eu tô usando Porque eu tô usando Que cola Papel Entendeu? Então não lava Os trabalhos Que eu faço Como esse daqui Ó No vidro Que eu já fiz A live dessa garrafa Aqui Foi no forno Que eu usei Aquele adesivo Aquela tinta própria Para vir de porcelana Aí sim Que vai no forno Eu posso lavar Essa daqui É uma sugestão decorativa Tá bom? Mas aí Vocês podem estar Dando Antes de colocar A pérola E brilho Vocês podem estar Também dando Duas irmãs Do verniz spray Pra você estar Passando um pano úmido E poder estar Fazendo a limpeza Mas aí Não pode lavar Tá? É apenas decorativa Olha Tem jeito até Da Turquia Realmente Muito longe do Brasil Né? Turquia Né? Antigo Império Bizantino Amelata Gente E aí Vocês gostaram? Olha que lata linda Então se vocês gostaram Vão mandando um monte De corações aí Pra mim Tá? Vão compartilhando De coração Se agradecer De montão Tá? Por vocês Estarem me ajudando Né? E a gente se ajuda Um artesão Acaba ajudando Um ao outro Né? Vamos acabar Com essa rivalidade Porque o sol Nasceu pra todos E a gente Quando ajuda As pessoas Ajuda o outro A gente acaba Ganhando muito mais Fazendo causas positivas Ganhamos efeitos Maravilhosos Tá bom? Obrigado Sandra Muito obrigado Fico feliz Tá? Sandra gostou A Tânia gostou Ó gente Tá? Vocês vão deixar secar Tá bom? Quero só passar Uma dica Pra vocês Rapidinho Aqui Vou deixar secar É Ó gente Isso aqui É uma Uma garrafa Né? De 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 iogurte E tão vendo Se eu faço Alguma coisa Alguma Alguma coisa Com isso Só que como Eu achei Que isso aqui É plástico Tá? O plástico Ele é como se fosse Tipo um fosqueado Ó Aí eu fiz Colei umas flores Fiz um detalhe Com pintura Isso aqui é adesivo Tá? Aquele adesivo Decorativo Vai meu amigo Lavar Viu Ó Que lindo E aqui Vocês podem Também Tá pegando A ideia Pra fazer Algum vaso Aqui eu acho Que vou fazer Uma luminária Tá? Mas aí Fica a sugestão Você pode Tá pinta Na tampa De dourado Ó Ó Que lindo Olha essa garrafa Que linda Maravilhosa Que eu fiz Também Numa live Com os adesivos Amarelos Ó Lírios Tem também Gente Ó Esses potinhos De Eu acho que De doce Né De geleia Ou de papinho De bebê Ó Que lindo Vocês fazerem Com adesivo Também Tá? Rosas Vermelhas Tá? Esses Vidrinhos Aqui de papinha Ó Com adesivo Aqui também Adesivo lavável Tá? Que a mamica Que tem Essa cartela Aqui Tá? Sal Posso fazer sal É Colorar Ó Tá? Aqui o adesivo Era maior Aí eu recortei Tá bom? Mas esses vidinhos Você pode utilizar Gente Pra fazer Várias peças Tá? Tem essa peça Aqui também Que eu fiz Ó Esses vidinhos De azeitona Aqui eu utilizei Um fundo branco Pra fazer Com o adesivo Decorativo Transparente Aqui era o lançamento Mega artesanal Desse ano Ó Que fiz um rendado Ó Que lindo Na tampa Também Ó Passei primer Pintei de branco E apliquei Ó Que lindo Fiz uns detalhes Com pintura Ó Gente Se vocês quiserem Adquirir os produtos Da Mamico Adesivo Carimbo É Eu não sei se ainda Tá sendo comercializado Os papéis de decoupagem Eu vou verificar Pra vocês Então manda uma mensagem Pra mim Mandem Mensagem Vimbox Nos comentários Eu sempre estou postando Meu whatsapp Meu contato Vocês podem estar Entrando em contato Comigo Pra verificar Tá bom? A questão dos sorteios Como a Eliana Tá falando aí Então eu vou agendar Um Uma live Ou duas lives Pra fazer sorteios Tá bom? Até porque Eu tive muitos problemas A Sueli E a Rosana também De envio Por conta do tempo Né? Eu passei por algumas Complicações pessoais E eu acabei Não tendo tempo De enviar as peças Pras pessoas Então eu vou Organizar Uma ou duas vezes Uma live Ou duas lives Pra fazer sorteio De peças Pra vocês Tá? Deixa eu ver Os comentários aqui A Floripe Tá bom? Então gente É isso aí Espero que vocês Gostem Curtam Compartilhem Se inscrevam No meu canal Que eu vou deixar A descrição aqui No vídeo Se inscrevam No canal Da Mamico Também Tá? Logo logo Vem vídeos Maravilhosos Com dicas De artesanato Pra vocês Aí se maravilhar Tá bom? Deixa eu só Levantar agora Aqui a câmera Pronto Ok Bom gente Essa foi a nossa aula De hoje Essa lata maravilhosa Espero que vocês Gostam Curtam Compartilhem Ah mas eu acabei Chegando atrasado Perdi a live Não A live vai ficar Disponível aqui Na minha linha do tempo Você compartilhando Pode depois rever Com mais calma Logo logo Vai estar disponível Lá no meu canal Que eu vou deixar Aqui em cima Do link O meu canal O canal da Mamico Tá bom? E a minha página Do Ateliê Art Life Tá bom? Pra vocês Compartilhar Pra vocês se inscreverem E curtirem lá Talvez De algum tempo Pra frente As lives Vão ser feitas Só lá na minha página Do Ateliê Art Life Tá? Tá bom? Mas aí por enquanto Fico aqui com vocês No Facebook Qualquer coisa Fazer a migração Pra página Do Ateliê Art Life Eu comunico a vocês Tá bom? Gente Um beijo pra vocês Tá? Um beijão Fiquem todos Na paz Uma tarde maravilhosa Oi Luciane Tudo bem? A Luciane A Deia A Djalma Pessoal aí Compartilhando com gente Eu fico muito feliz Por vocês Tá? Então Muito obrigado Foi maravilhoso Estar com vocês Agora nessa Tarde maravilhosa Começo de tarde Fazendo essa arte Ó Linda Linda Tá bom? Ó que linda Então Curtam Se inscrevam Compartilhem no meu canal Divulguem essa live Pra me ajudar A divulgar o meu trabalho Aí Nas redes sociais Que é uma maravilha Que serve pra muitas coisas Negativas Como também pra coisas positivas Que é unir as pessoas Tá bom? Ó gente É isso aí Beijão a todos Uma ótima tarde Fiquem todos na paz E Tchau Até mais Tchau 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 Tchau